Nesse momento é a nossa homenagem ao Tiê Bate, mas apanha e não pense que é nem o meu sol Que vá Nem fome de doer, nem sede de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá em cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Pode avisar Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar, pra chegar Pra separar os seus Canta aí! Abre o coração e fecha na corrente Nossa obrigação é espalhar a paz Todo dia uma criança corridente Nasce com o poder de ter e ser capaz Um cantinho, uma caminha quente Com beijinho, abraço e leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Quanto a gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e milenar Pisa forte no leão e na serpente Quanto a gente sonha encontrar um lugarzinho ao sol Pisa forte no leão e na serpente Bate mas apanha e não desce que nem o leão sol Quanto a gente doer em bala e na serpente Que é a gente doer no leão e na serpente Viva! É fome de doer, sede de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá de cima vai saber Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Que Deus dá pra chegar Pra separar os seres Abre o coração e fecha na corrente Nossa obrigação é espalhar a paz Quando de uma criança sorridente Nasce com o poder de ter e ser capaz Um cantinho, uma caminha quente Um beijinho, abraço e leite pra tomar Pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e leite Um cantinho, uma caminha quente Um beijinho, abraço e leite pra tomar Pisa forte no leão e na serpente Diz aquele livro grosso e leite Quando a gente sonha em encontrar um lugarzinho ao som E falha E falha E falha E calha E falha E falha Quando a gente sonha em encontrar um lugarzinho ao som Paraná!